Pode desistir de adivinhar a idade baseando-se só pela sua aparência. É impossível. Ela é Gestie Brinkley, uma das modelos mais famosas e bem pagas dos anos 80. Sua fortuna foi estimada em mais de 80 milhões de dólares. Já foi capa de mais de 500 revistas no mundo todo. E ainda trabalha como escritora, atriz, fotógrafa, designer, ilustradora, defensora dos direitos humanos e animais e ativista política. Só sua conta bancária e o currículo já impressionariam. Mas não para por aí. O que realmente chama a atenção do mundo no caso dela é, sua idade. Sim, acredite ou não, e é bem difícil de acreditar mesmo. Ela tem mais de 60 anos. Ela nasceu em 2 de fevereiro de 1954, superou 4 divórcios e teve 3 filhos e, pasmem, continua com essa aparência. Será plástica? É, você com certeza deve estar pensando, só pode ser muita plástica. Mas todos nós sabemos como a situação pode ficar, literalmente, feia quando as celebridades não aceitam envelhecer, e tentam de toda forma permanecer jovens. A dona Tela Versace que o diga. Mas pelo menos no caso de nossa Justi Brinkley, tudo deu muito certo. Ela jura por tudo, acredite se puder, que nunca fez plástica. Até afirmou a revista Pelti, eu nunca diria nunca para cirurgias plásticas. Mas existem muitas outras opções não invasivas para tratar flacidez, rugas e despigmentação. Mas existem controvérsias. Um jornal americano declarou que ela fez sim um lifting facial. E também se espalham nos sites e fofocas de celebridades que, dentre vários procedimentos, ela fez também pelo menos uma cirurgia para levantar as pálpebras. Bem, controvérsias a parte, ela está inacreditavelmente linda. Chega a ser um absurdo. E mesmo que seja verdade, e só pode ser mesmo, que tenha feito muitos procedimentos estéticos, ela conseguiu um resultado final impressionante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto